Moradores do Jardim Tatiana, em Votorantim, estão sofrendo com o atraso desta obra. É a unidade de saúde da família que vai atender a população do bairro e já deveria ter ficado pronta. A construção começou em 2014 e, desde então, consumiu R$ 338.400 dos cofres municipais. A Prefeitura de Votorantim alega que o valor foi pago pela gestão anterior a duas empresas que abandonaram o serviço. Agora, um novo edital de licitação deve ser lançado para a conclusão dos trabalhos em seis meses, ao custo de R$ 287.900. Assim, o valor total da obra poderá ficar até 20% mais caro do que o inicialmente previsto. Falta de infraestrutura, falta de um posto de saúde perto, usuários de drogas que os caras usam, estão quebrando o dinheiro da gente que está sendo empatado. Não traz benefício. Enquanto a unidade não fica pronta, quem vive na região segue sofrendo com os transtornos causados pela obra parada. Existem relatos, por exemplo, de que usuários de drogas invadem o local. Se você olhar lá naquele pontalete lá, os caras puxam lá, eles puxam e entram agora pelo cantinho ali. O molecada ficava brincando, quebraram várias telhas lá. No fundo, você vê lá pelo fundo, ali na lateral. Em nota, a Prefeitura de Votorantim informou que a população do bairro pode ser atendida em outra unidade de saúde, que fica na rua Maria Peniche dos Santos, número 108. E aí E aí Tchau, tchau.